Mais uma Barros Reductions Enquanto Primeiramente vai com o meu Deus Enquanto Boleiro tem que ter mais que um metro e setenta e um Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você já sabe Você é um tampinha, tampinha, tampinha Tampinha, tampinha Tampinha, tampinha Tampinha, tampinha 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 Tampinha